A Interno Justiça é uma empresa sueca que existe há a volta de 95 anos, está em 20 países europeus e em Portugal estamos há 20 anos. E um dos objetivos, nós fazemos gestão de cobranças, é o nosso objetivo, mas além disso nós publicamos vários estudos sobre os hábitos de pagamento, quer de particulares, quer de empresas, quer do Estado. E é nesse sentido que vimos dar aqui o nosso contributo para esta conferência, porque pessoas e empresas saudáveis contribuem para pessoas mais saudáveis, não é? Acima de tudo, neste momento, as empresas têm que ter atenção ao custo que têm com os colaboradores que estão endividados. Cada colaborador endividado perde muitas horas, muito tempo do seu trabalho diário a pensar nos seus problemas pessoais, sobretudo nos financeiros, e isso é um custo que as empresas não estão a contabilizar. através da associação nós pretendemos apresentar uma metodologia para identificar essas pessoas e ajudar a empresa a desenvolver programas personalizados e de forma a reduzir esses custos, a apoiar os colaboradores a reduzirem o seu endividamento, de forma que colaborador saudável, empresa saudável. É esse neste momento o nosso objetivo e também um pouco o tema da nossa conferência hoje. Nós trabalhamos muito a questão dos recursos humanos e do desenvolvimento pessoal e das organizações e para nós isto tem que começar nas pessoas e, portanto, empresas saudáveis têm que ter, necessariamente, colaboradores saudáveis, mas acreditamos que tem que ser incentivado pelas empresas. vivemos hoje num mundo que rotula tudo e mais alguma coisa e vimos um bocadinho desmistificar e simplificar estes conceitos. . . . . . . . Amém.